E, guys, lançou os novos adesivos do Major, com o novo passe do Major e tudo mais. Vou começar a abrir aqui. Oh! Tipa que já recuperei os R$ 1.200 aqui, tá bom? Compre e vende skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele, você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, PIX, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via PIX. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. E, guys, lançou os novos adesivos do Major, com o novo passe do Major e tudo mais. R$ 1.200. E vamos ver os adesivos também, é claro, né? Vou adquirir o passe, R$ 55,00 para ter o passe. Ativar o item. Beleza, pô! Não podia ser diferente, né? Major, na China tem que ser dragão. Sendo assim, eu tenho três caixas que eu vou poder abrir. Quando começar o Major, a gente vai fazer conteúdo abrindo as caixas do Major. Inclusive, dá para eu fazer esse conteúdo abrindo as caixas do Major, dentro de parques temáticos aqui em Orlando. Comenta aí quais parques vocês acham mais legal fazer isso. Tem a Universo, tem o Epcot, tem o da... Todos os da Disney, né? Epcot, o dos Castelo, o do... Foda-se. Dá para fazer em vários. Aí deixa aí o que vocês querem que eu faça. Mas hoje vamos fazer o seguinte. 20 de cada, tá legal? Primeiro, vamos fazer o piquinho aqui. Times que vão passar 3-0. Considerando que o primeiro confronto vai ser Imperial e MIBR. Eu vou fazer o seguinte, ó. Que vai classificar. Eu vou ser muito confiante aqui. Eu vou colocar a Fúria classificando. A MIBR classificando. A Imperial classificando. Virtus Pro dá aquela vacilada. Mano! Eu vou colocar a Passion classificando. A Big. Vou botar a Big 3-0. Eu vou botar a Pain classificando também. Não quero nem saber, vai. Os BR tudo vai classificar aqui. É o Major do Sonho. Pô, eu vou botar a Liquid 3-0 também. Time Bagri que está aqui é Hariaton. Sinto muito, Chinas. Hariaton 0-3. Eu diria uma FlyQuest também 0-3. VP passa, não? Eu acho que a VP não passa, mano. Tipo, aqui eu estou sendo o lunático completo, tá? Mas Saulo Lúcido. Eu não colocaria a VP passando em nenhum formato. Eu não colocaria. Vocês querem que eu faça o meu sincero? Não vai ser o meu que eu vou fazer. O meu que eu vou fazer é colocando esse. O meu sincero. Wildcard. Complexity. Fúria. Pain. Cloud9. Cabe a MIBR. Infelizmente, a Imperial não demonstrou o que a gente está querendo ver. Saulo, faz a simulada para ver se Big não bate de frente com a Liquid. Gamer Legion, Fúria, Fúria. MIBR, VP, MIBR. Aqui. Call e FlyQuest, Call. Big e Passion Ua. Já teve esse confronto da Big. Finetic e Wildcard. Wildcard ganha, na minha opinião. Fúria e Wildcard. Eu acho que a Fúria consegue ganhar da Wildcard. Tudo MD1. Tudo MD1. Dá para a MIBR ganhar. Eu vou na MIBR. Vou confiar na MIBR. Call e Pain. Pain ganha. Pain ganha da Call. Pain ganha da Call. Big e Demongos. Big ganha. VP Imperial. Imperial consegue ganhar da VP. A VP está em crise. Total. Estão querendo expulsar o Jamie do time. Estão querendo expulsar o Jamie do time. Finetic e Rariaton, Finetic. Gamer Legion, Passion, Passion e Cloud9. Big e MBR. Não tem como. A Big está passando trator em todo mundo. Acho que, na minha opinião, Pain nesse momento contra a Fúria tem mais chance de ganhar. Liquid, Finetic e Liquid. Wildcard contra Cloud9. Hum, Cloud9. Imperial contra Call, Imperial. Imperial consegue ganhar da Call. Demongos e Passion, Passion. VP e Rariaton, VP. Gamer Legion e FlyQuest. Gamer Legion. Aí a gente vem aqui. MBR contra Cloud9. MBR ganha. Fúria contra Imperial. Pô, esse cenário está legal para nós. Para caralho, hein? Puta cenário legal, hein? Já vamos classificar a Fúria aqui, né? Liquid e Passion. Liquid. Call contra Fnatic. Call. Gamer Legion e Demongos. Demongos. E Wildcard. Passion consegue ganhar da Wildcard. Imperial consegue ganhar da Demongos. E Cloud9 consegue ganhar da Call. 3-0, Pain e Big. MBR, Liquid e Fúria. Passion, Imperial e Cloud9. 0-3 é Rariaton e FlyQuest. Sabe por que isso aqui é judiação com nós? Porque é MD1, velho. Mas tá lá. Esse daqui é o meu pequeno. Lunático? Talvez. Sincero? Sim, sincero. Do fundo do meu coração, tô sendo sincero. Vamos agora abrir as cápsulas. Vamos abrir as cápsulas, começando aqui pela cápsula dos Legends. Inclusive, vi muita gente elogiando. Ninguém criticando. Por incrível que pareça, não vi nenhum comentário negativo dos adesivos. Começar a abrir aqui todas as cápsulas. Vamos fazer o conteúdo o mais rápido possível, porque a internet, às vezes, dá uma caída. Nem a internet, eu acho que é o meu notebook. Mas sábado agora chega o novo notebook e a gente vai melhorar aí essa situação. Bora, vamos querer o douradinho. Douradinho. Saulo Fer tirou o robô dourado. Pô. O mouse tá vermelho. Aí, ó. Ganhei o robô. Pô, por que eu não elogiei outro, né? Caralho, eles botaram um monte de florzinha no holográfico. No glitter, melhor dizendo. O robô holo é o melhor, Saulão. Deixa eu ver o robô holo. Caralho, ficou massa mesmo, mano. Eles deram uma agregada nos adesivos do campeonato, velho. Eu achei isso legal. Eu gosto tanto. Da FlyQuest, mas eles não passam. Mas também não ficam 0-3. Saulão, qual é os três souvenir que vem com passe? São três caixas souvenir do Major. Black Friday. Mano, vamos lá que eu gostei. Ó, ó, Tielo. Beleza. Primeiro BR que a gente ganha, não? Não, a gente já tinha ganhado Fallen. Já tinha ganhado Snowzinho. Snowzinho, tô brisando, tô brisando. Fallen, Snowzinho, olha o adesivo do Fallen. Cê é louco. Ficou massa, ficou massa. Caralho, Snowzinho, naquele jeitão. Eu não sei se vocês acompanham o Snowzinho no Instagram, mas ele repostou lá. A mãe dele fez uma tatuagem da assinatura dele no braço, velho. É. Cris. Tá. Saulo, tu indica comprar o passe com os três souvenir ou sem? Sem. Mano, o único time que passou 3-0 e não foi direto pro Legends foi a coitada da Big, né? Bora. Bora, guys Eu vou gastar os R$1.200 Olha o tudo nessas cápsulas agora Qual vocês querem que eu abra agora? Mano, eu vou na assinatura da galera A gente já tinha aberto 60, né? 10, 10, 10, 10, 10, 10 Já tinha aberto 60 80 100 120 Aí depois nós abre também umas De logo Mas vamos por aqui, 120 120 tá legal Quero vermelhinho, pô Quero o dourado Pô, um Um donk dourado Um monesi Ou donk dourado Agrega Mano, o adesivo do Joel Também ficou Ficou horroroso, né? Eu vi a galera falando Que o do Joel Ficou feio Deixa eu ver Aonde tá escrito Joel Aqui? JL No caso Aonde tá escrito JL Aqui? Não tem que tá escrito JL? Nem lembro também Que doideira Desanimou demais Esses adesivos A Valve Cagou Mano, eu achei legal Os adesivos Talvez sem o dragão Ficaria melhor Nos crafts Porque o dragão É vermelho E querendo ou não Tira um pouco Da temática Da cor do adesivo, né? Se o adesivo for verde Com vermelho Vai ficar estranho Mas fora o dragão Oh! Fallen Holographic Olha que da hora Saulo muda pra trem Que destaca mais Os adesivos O fundo Vou mudar Fame Eu espero Que se raspar Sai o dragão Não, se você raspar Sai tudo Sai o Xangai Por completo Fica só A escrita Da assinatura Mano, eu quero saber Cadê o adesivo dourado Que o Gabe me prometeu Velho Ele me Essa do robozinho Vai ficar legal também O robozinho Vai ficar maneiro Crimbo É brincadeira Eu não sei É dia 29 Que começa Ou é dia 30 Depois eu vou ver É dia 30 Meia noite Então é de sexta Para sábado É de sexta Para sábado Mano, pra nós acelerar O bagulho Dá pra nós fazer Isso aqui também Toma Toma V-cheat Aí Assim vai ficar Vai ter que ser Senão vai demorar muito Até vir o douradinho Até vir o douradinho Bora Susp Drop Caralho, o drop Meteu um coraçãozito Toma Toma Ué, dois igual Sequencial Phelps Glitter Ok Insane Bumbla Phelps Não sei que porra é essa Nem viu, mano IMS Que adesivo horroroso Caralho O do INS Concorre a adesivos Mais feios Hélio Fácil Cara, eu tô lascado Mesmo Vou ter que Vou ter que comprar Mais cápsula Agora vamos pra Pra de Logo Eu coloquei 1200 reais Eu tô achando Que não vai dar conta Esse dinheiro Eu tô achando Que essa grana Não vai dar conta Pra ganhar o adesivo dourado Tudo no modo rápido Não compensa Salão Não compensa não Mas é pelo conteúdo Eu quero ganhar o adesivo dourado Veio Veio o Vitality Robozinho Ajudar o Gaben Como é que o Gaben Vai comprar outro iate Se não for nós Ajudando ele Como é que ele vai viver A vida luxuosa dele Se não for nós A Heroic Também holográfico G2 Holográfico Também Começou a melhorar Só que eu quero O O O dourado Né Meus amigos Meus amigos Mano Pior que Desanima Vocês Abrirem cápsulas Assistindo a minha live Tipo Você ver o abalo Que eu tô tomando Você já perde a vontade De abrir as cápsulas Porque puta Meno Por que que o A logo da mouse Tá branca Não sei também Erraram muito Rude Porque o adesivo Da mouse Sempre é caro Porque é vermelho E fica legal O sorteio mensal De novembro Está um absurdo Serão 130 mil reais Em skins Para 19 Vencedores Diferentes Alpe The Prince Alpe Hidra Do Deserto Glock Fade E todas as facas Marble Fade Do CS Entre elas Butterfly Carambite Duas M9 Baionetas Salon E muito mais Basta depositar No csgo.net Utilizando o cupom Profit E preencher o formulário Que o link Sai na descrição A cada dólar Depositado É uma chance De ganhar Não fique de fora Dessa Boa sorte A todos Ó o holográfico Da Perfect World Aqui que legal Maneiro God 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 Esse adesivo Eu tô achando Que vai ser caro Esse adesivo Se tem um Holográfico Que eu acho Que pode valorizar Bastante É esse Só que tem aquele bagulho No último dia do Major Entra em promoção As paradas Tudo Fica por um real Cada cápsula Aí lá Que vai ser bom Ganhar esse adesivo Aliás eu vou ter Que colocar Mais dinheiro É brincadeira É brincadeira Ok Tá achando Que o meu dinheiro É capim Pô Não Não tem condição Cadê o Proveble Fair Game Pô Já enjoei Do robozinho Já Pode parar De mandar o robozinho Já enjoei dele Achei legal No começo Mas agora Não quero mais não Imperial Dourado Pra nós Meus Amigos Ah Balbo Cis Mi Cor Porra Esse adesivo Da Wild Card Eu gostei mesmo Achei bem legal No dourado Fica meio meme Mas nesse daqui Holográfico Eu achei maneiro Talvez até O Esse aqui Fique mais legal Achei maneiro Achei maneiro Vai dar pra fazer uns Craft maneiro Com ele Caralho Caralho Tá mais difícil Do que eu achei Viu Últimas 20 Velho Eu não vou colocar mais dinheiro Não Gás de verdade 1.200 reais Em cápsula De adesivo Isso aqui Não vai valer Bosta nenhuma Depois do mês Aí eu vou ter que esperar 3 anos Pra valorizar E eu recuperar Meus 5 reais Porque quem compra As cápsulas Na promoção Faz grana Fato Agora quem compra 5 reais Demora muito Retornar a grana Não existe Não, não, não Não vai ter condição Isso se a Valve Não deixar 5 meses A galera Comprando na promoção A Valve Tem que tirar Rapidinho Aí dá pra fazer Uma grana legal Esse pack Já recuperei Os 1.200 reais Aqui Tá bom Tonk dourado Olha Evento novo No SES Cigonete Shanghai Major Já vamos Comprar o passe de ouro Ganhamos uma caixinha De grátis Essa daqui Não foi muito bom Mas guys Agora eu vou fazer o seguinte Vou pegar uma esquinha Pra sortear pra vocês De sorteio diário Sorteio diário pra quem? Pras pessoas que depositarem No SES Cigonete Usando o cupom Profit Cupom Profit Você usando Você ganha 30% de bônus No seu depósito Então agora Eu só quero buscar Uma esquinha Aqui na casa Dos 900 dólares Pra fazer de sorteio diário Pra vocês Talonzita Tiger Tooth Modo rápido E vai até pagar CS Go Ponto Net Cupom Profit Pagou É Paga 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 Pô Nós ganhamos um donk dourado Lá na valve Nós não vamos ganhar uma talon Aqui na É Tem que pagar Paga Tá lá Talon Tiger Tooth Na conta Pra vocês Que utilizam O cupom Profit Lá no SES Cigorete Forte Forte Demais Tá maluco SES Até a próxima First drink Mi Ah E aí Time A Medi Perché Tchau E aí Todos